Música O medo de amar é o medo de ser livre para o que der e vier Livre para sempre estar onde os juros estiverem E nós iremos crescer, nós iremos crescer Outros outubros virão outras manhãs plenas de sol e de luz Música O Brasil está aqui na tarde de domingo É o São Paulo, aqui é o país do futebol O Brasil está aqui na tarde de domingo Olha o São Paulo, aqui é o país do futebol Junte-se com a graça, o nome das avenidas O Brasil está aqui na tarde de terra, em Granada, Brasil Só é futebol, no momento a minuta é emoção de alegria E se faz o trabalho a vida, de casa fora dinheiro De casa fora a cama, de casa fora do futebol De casa fora a cama, de casa fora do futebol De casa fora a cama, de casa fora da cama Eu sou uma estrela. Eu sou uma estrela.